E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo e hoje estarei resolvendo a questão 164 do Enem de 2017. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola. Ela levou a joia a um joalheiro que ele verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato disponível para reposição tinham diâmetros iguais a 4,025, 4,100, 3,970, 4,80, 3,099. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem o diâmetro em milímetro igual a. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dessas 5 pérolas aqui tem o diâmetro mais próximo de 4 milímetros originais. Então o que eu tenho? Eu tenho que a original é 4 milímetros. Eu quero saber qual que é mais próximo. Então se eu observar, vamos observar as alternativas. 3,099, isso aqui é basicamente 901 longe. Eu tenho aqui uma diferença de 0,901. Então esse cara aqui, ele é muito distante. Então esse aqui já cai fora. Por quê? Se eu observar, eu tenho, por exemplo, um 4,025. O 4,025, a diferença é de 0,25. Então esse por enquanto está perto. Aqui, 3,970 é uma diferença de 0,03. Então por enquanto o 0,25 está ganhando, cai fora. 4,80 é uma diferença de 0,80. Então também cai fora. E esse aqui tem uma diferença de 0,100. Portanto, 100 também é maior que 0,25. Logo, a gente pode observar que a alternativa correta é justamente a alternativa C. Então é isso, gurizada. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estará esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.